Pessoal, tô acordada, acho que era seis e pouco da manhã, na hora que eu acordei meu café, que eu acordei, esperando a MyBee chegar. Ontem eu não gravei nada, hoje é quarta-feira. Será que a MyBee chegou? Não, é quarta-feira, sai! Ai, gente, esses gatos, a gente levanta, é uma tortura. Ontem eu fiquei o dia inteiro em madraga, né? Como eu tinha até explicado já, que ontem, dia 7, fez nove anos que meu pai morreu. Fiquei em madraga, eu dei o que? Fiquei em madraga, nada, nada, nada. Ainda tô num cara desanimada, né? Depressão, outro mais, não limpei o carro, não fiz nada. Ah, coloquei a outra cortina, meu querido. Agora eu consegui, eu coloquei as duas, que é melhor. Coloquei onde sobe. Eu sei que eu já levantei, já fiz um bingal da MyBee, pegar o pote de café. Deixa eu não ter pote de café aberto. Deixa eu boturar aqui, gente. Vou abrir isso aqui, gente. Eu nunca experimentei. E hoje eu vou ver se eu desço no mercado pra comprar algumas coisinhas. Nem pouca coisa, não vou comprar muita coisa, não. Eu vou com meu filho, eu vou ver se eu compro outra daquela colher que eu comprei da Rosa. Eu vou comprar outra daquela... Aí eu, quem sabe, se der eu gravo, porque já vou ter que pôr um celular pra carregar, porque eu tava assistindo desde a hora que eu levantei. A gente fica puta da vida. A minha filha tomou banho um monte de noite e tá tomando banho de novo. Tá tossindo pra caramba. E olha aqui o que ela trouxe com a cordela. Que ela vai levando acumulando lá. Eu só tinha um copo que eu fiz um negócio da MyBee. Um prato meu e uma panelinha. Agora tá cheia ali. Então, eu tô esperando a MyBee, a mãe dela vai trazer ela cedo. Pelo que eu escutei, ela falou cedo. Agora eu não sei. Aí eu quero descer no mercado agora cedo. Porque esse não esquenta muito. Porque por mais que esteja frio, a hora que você sai no sol, fica muito quente. Esse aqui eu vou guardar, porque é tipo maisina. Ah, eu fiz o Miguel. O Miguel comprou duas caixinhas, porque ela falou que não, então ela foi, tava muito caro. Fui pra Maranã, só vem água, que tá mais barato. Pela Maranã, eu não fui lá. Ela foi no Mercado Dia. O Mercado Dia é caro. Eu fui uma vez só e nunca mais na minha vida. Deixa eu colocar o café aqui na garrafa. Vou pegar a luz aqui de volta, né? Porque eu vou voltar pro meu quarto. Eu dormi cedíssimo ontem. Muito cedo. E eu também me escutei muito bem cedo também, né? Então, acho que foi isso que aconteceu de mim ter acordado bem cedo. Gente, vocês não tem noção. Eu limpei o quintal, olha isso. O gato, onde é que tá? Esse meu sono limpo. Esqueci de tampar o coelho, o ratinho. Mas foi muito frio essa noite. Eu tô com uma bolinha aqui. Bom, gente, eu vou ficar aqui esperando a May Bivin. Vou desencostar aqui que desfoca. Esperando a May Bivin. Eu falei pra mãe dela que ela tá muito mal criada comigo. Eu chamo a atenção dela. Eu falo que se ela não parar, ela vai gostar. Ela fala, eu que vou bater em você. E se minha mãe vinha, eu bato nela também. A mãe dela chamou a atenção dela. Eu conversei com ela já sobre isso. Aí eu falei, olha, Marta, eu falei pra ela que se ela continuar assim, eu não vou. Mas, olha ela, gente. Pra mim, de manhã, eu tenho que tomar café e fumar, tá? Espera um pouquinho. Então, aí... Depois eu gravo mais um pouco, sei lá. Não tô com ânimo. Eu tô desanimada pra gravar pro YouTube. Porque não tem visualização, não tem curtir, não tem nada. Eu tô desanimada, tô quase parando. Falta isso pra eu parar. De gravar. É uma coisa que eu ajudo pra passar a minha depressão. Mas, sei lá. Eu não tenho, parece que não tá passando merda nenhuma. Tá, é... Mas é piorando mesmo, sei lá. Aí a gente laveu algumas peças de roupa. Ela veio da minha filha, ela já recolheu pelo jeito. E... Eu tenho que lavar agora do Samuel e do Matheus. A minha da Maibi tem pouco aqui. Porque as minhas, até ela, eu lavei um dos de ontem. Né? Tá tudo muito desfocando. E lavei um dos de ontem, aí o brinco foi virando. Eu ia tirar ele, porque... Eu não fico muito tempo com brinco, assim. Principalmente grande. Gosto mais pequenininho, sabe? Não sei, gente. Porque o fogo não vai ter alguma coisinha. Se tu não vai vir chegar, porque ela vai ter que ver, ela tá pronto se trazer pra cá. Agora é cara de encheado, mas é porque dormiu. Eu acalbei a diferença. Dessa vez é porque eu dormi. Eu acordei com a TV ligada, janela aberta, porta aberta, tudo aberto aqui no meu quarto. Do jeito que tá aqui. Desse jeito. É o jeito que eu acordei. A TV... Só o canal aqui não. Tava na Warner. Aí eu coloquei na Record. Falei um pouquinho. Tá bom então, gente. Chega lá. Tá. Eu vou... Porque eu pareço que vem um cachorro aqui dentro. Tô falando. Como entrar, não sei. Deixa eu ir lá ver. Vai deitar lá, vai. Aí eu vou gravar. Cabelo, minha brusa. Cabelo de Ita Loco, vai. Já são o quê? Ó, tô soltando. 9,5. Dá o migal de molang dela. De molanguinho. Acho que eu vou poder cochilar um pouco. Não sei. Preciso ir no mercado. Minha feita disse que vai embora hoje. Vamos ver. Esperar ela arrumar as coisas dela pra lá ir. Não vai, isso é verdade. Só que eu tô vendo. Meu peixe. Vou... Meu peixe. Deitar aqui. É, nem serve mais a meia nela. Tomei meu café de novo. Meu peixe. Eu tava lá fora. Vamos. Com a minha espinhada que ela chegou. Deixa eu lá fora. Peraí, menina. Ela pôs tudo o edredom. Rulando errado. Eu não tô me ouvindo ver. Olha isso. A guerra da criança. Tá desfocando. Mas tá bom. Eu vou... Prata. Tá sentindo só. Aí eu tô na preguiça. Nossa senhora, assim. Na preguiça, no desânimo. Preciso vir pra minha casa. Preciso lavar banheiro. Lavar esse tapete. Não tenho ânimo. Não tenho força. Não tenho vontade. Minha vontade de ficar aqui. Minha espinhada. Nossa, tá acordada já. Fez sim. Deu-me cedo ontem. Não havia hora de acabar. É, sem pensar que hoje, não havia anos atrás, eu estaria indo pro celular do meu pai. Às quatro da tarde, no caso, né? Dia oito. Ele morreu na madrugada, dia sete. É isso. É, ele morreu na madrugada. Não, eu teria feito errado no dia sete mesmo. Porque ele chegou de madrugada lá, o corpo dele, na funerária. Cheguei de madrugada lá. Aí, eu lembro que eu vim embora. Eu fui embora. Ou eu fui pra casa da minha mãe. Eu fui pra casa da minha mãe. Eu acho. Não lembro agora. Não tô lembrada. Eu fui embora. Não lembro, gente. Eu não lembro de nada. Porque até então, como eu tenho ritmo cardíaco, na hora que eu quero fechar o caixão do meu pai, eu tava começando a dar um infarto iluminante. Aí, eu estou estressando a pedra. Infarto iluminante em mim. Aí, minha tia gritou com o meu ex-marido tirar o lado de perto, né? Porque eu tentei tirar meu pai dentro do caixão. Mesma coisa que eu fiz com a minha filha. Depois, você vai falar pra gente, como que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Mas, a cabeça, a gente é tão louca nessa hora, que a gente não lembra de nada. Eu só lembro que eu tava aqui no pescoço do meu pai. Eu gritava. Aí, eu falava, Deus, o Senhor ressuscitou o Lázaro, acho que é, não sei. Depois de três dias, né? Eu falava, ressuscita meu pai, pelo amor de Deus, por favor. E eu gritava. Daí, minha tia foi pedir pro meu ex-marido tirar o de lá. Aí, eu comecei até... O negócio eu expliquei depois pra enfermeira, como foi que aconteceu. Ela falou que eu tava tendo infarto. Quer dizer, a primeira vez que eu tive com medo de infarto foi lá. Há nove anos atrás. Ó, quando eu nasci, meu pai fez 30 anos. Quando ele morreu, eu tinha acabado de fazer 30 anos. Fá nove anos que ele morreu. E eu tenho 39 anos. Mas tá bom, gente. Vou... A mãe tá dizendo que vai embora. Eu ia deixar as crianças com ela pra ir no mercado. Mas... Se ela não for, eu deixo. Se ela for, não vai ter como. Não tem como. E... Aí, eu deixo pra ir outro dia. É o PT de morrer. Ela vai ter que esperar, porque eu comprei um pó de creme pra ela de cabelo. Ela vai ter que esperar. Não tem jeito. Eu vou falar com ela. Pra ela esperar. E... Deus. E... Ficar com as crianças pra mim. Eu só morro e a Mai B. Porque a Mai B veio sem máscara também. Porque mesmo que a gente fosse, ela não entrar no mercado. Ela fosse lá fora com a máscara, né? Meu Deus. E... Mas não tem máscara, ela. Nem o Samuel tem máscara. Não comprei. Porque ele não sai. Preciso comprar. Vou ver se eu compro uma pro Samuel. Vou comprar mais uma pra mim, porque eu que saio mais, né? Pra ir em médico. E tudo mais. Pegar remédio. Pagamento. Pagar conta. E... Comprar uma pra... A Mai T não vai poder pegar o ônibus sem máscara. E ela não veio de máscara de novo. Gente, eu vou ir pra lá. Eu vou deitar aqui, porque ela não vai parar de ficar falando. Ela vai começar a falar na minha cabeça até eu ficar irritada. E se eu me irrito logo cedo, eu fico irritada o dia inteiro. Espera aí, Bi. Eu fico irritada o dia inteiro. Tá? Então... É... Nesse caso, eu vou lá o dancinho de gravar. É assim, eu não vou comprar nada, gente. Sinceramente. Não é nada mesmo que eu comprar. Só quero mesmo... Porque naquele dia que o meu filho comprou o cestel, ele não tinha carvão. Ele fez na panela de pressão. E eu quero comer na churrasqueira. E... Eu tenho que comprar farinha. Fazer pão. E... Acho que carne de panela. Se comprar, né? O apresentado. Não, não é o apresentado. É a moçarela que comeram tudo, né? Pra mim fazer a lasanha. E carne moída. E do resto, graças a Deus... Ah, sabão em pó. Sabão em pó. Eu acho que é maciante. Não sei se eu vou comprar. Porque aqui não vem de 5 litros que eu gosto. Só vende de 2 litros. Ou então eu pego um coforte mesmo, que é caro. Só pra coberta. E aí o outro fica pra roupa. Tá bom, gente. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Até mais tarde. Tão outra, gente. Tá? Que isso aqui eu vou parar por aqui já. Já deu. Já foi bastante. Já. Tchau. Tenha um bom dia, né? Apesar que quando for postar vai ser a noite. Porque eu tô postando só a noite. É leite de morango. Tá bom, Maybi. Eu só tô postando agora a noite. Uma vez só por dia e a noite. Até porque não tá tendo vídeo. Só tenho mais um vídeo. Tchau, tchau. Que eu gravei no domingo também. Hoje já é quarto? Domingo? Foi domingo. Hoje é quarta-feira. Maybi, é isso. Hoje é quarta-feira. Então, eu preciso também falar com meu filho, né? Porque se ele me dar de sair, eu não sei o que era que ele volta. Se ele vai ter peço comigo no mercado. Então, tá bom, gente. Bom, pessoal. Eu tô aproveitando que a Maybi tá dormindo. Eu tô... Tá uma ventaninha aqui fora. Tô arrancando algumas coisas do meu jardim. Tem muito mato. Mas aí eu consegui arrancar muita coisa. Ó, arranquei tudo isso aqui. Ó. Olha, tá até assim. Aqui no meio. Não precisa ser gato. Vai ser meu gato. Não precisa ter nada vizinho. Ó. Olha isso. Ó. Tô quebrando isso daqui. Tô que cortar mesmo. Isso é meu filho. Que coisa que é ganchada. Só um minuto. Nossa, gente. Esse moleque não para. Ele vai acordar a Maybi já, já. Aí eu tô esperando meu filho chegar pra ir no mercado. Ah, chegou. Tem que chamar a Maybi pra vir olhar a Maybi. Ela tá dormindo. Então, gente. Assim. Não que eu quero que minha filha vá embora. Eu preciso que ela leve o negócio pra minha mãe. E eu não tô tendo como ir lá. Tá ela indo. Ela leva o negócio pra minha mãe. Outro. Ela tem que pegar o... Cortando o postinho dela. Que tá lá na minha mãe. Agora eu não sei como é que vai ser. Preciso trocar com o meu dinheiro pra passagem do ônibus pra ela. Pra ela ir. Nossa, tem bola. Tem de tudo um pouco aqui. Tem o fã do maracuí. Limão machuca, gente. A porta do meu guarda-roupa. Onde é que tá? Por isso que meu guarda-roupa tá sem. Tem uma aqui desse lado e outra do outro, se eu não me engano. Ai. Pira, eu acho que não. Eu vou... Então, gente. Eu vou parar por aqui. O negócio aqui não vai dar pra terminar, não. Ai. Tô sendo espetada pelo espaço de São Jorge. Hoje eu vou trocar essa calça com a bermuda. Porque mesmo que tá vento, tá um sol muito quente. E... Pra descer lá embaixo, né? Porque senão... Hoje eu não vou pra canto nenhum. Acabo empacando aqui. Ai, eu vou pegar o bicicleta do São Maior. Trocar de lugar. Acabei não pegando pra trocar. Tá bom, então, gente. Tchau, tchau. Depois eu gravo vídeo. Vou falar baixo pra não parar mais dele. Vi... Vamos lá, né? Ainda tem que arrumar o quarto dela. Que tá uma bagunça. Eu sei que tô por aqui. Olha que é a bagunça dela. Ai, tá bom. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até mais tarde.